Fala seus malacabados, eu tô aqui na plantação de motos do Lucinho. Minha não, é do chefe, é do chefe. E aí Lucinho, tudo bom seu lindo? Graças a Deus, tudo bem gente, como é que tá? Me faz? Ó, hoje a gente vai fazer diferente. Vamos fazer, são dois vídeos, tá? Esse primeiro vídeo aqui, a gente vai falar das motos seminovas. E a gente depois vai fazer um outro vídeo falando das zero quilômetro. Então primeiro vamos começar com as seminovas. Vamos, vamos lá. Show de bola? Show. Eu tô vendo que vocês venderam bastante aqui, tinha mais seminova, né? O número diminuiu bastante, graças a Deus. As usadas estão dando uma rodadinha mais rápido agora, né? Sim. Dezembro e começo de janeiro, o negócio foi muito bom. Sempre é difícil, né? Sempre foi publicado. Ao contrário do que muita gente pensa que no verão a gente vende mais moto, não é bem assim não. É, cara, tem aquela ideia, né? Que no verão vocês vendem muita moto, não é bem assim não. Vai depender muito como esteja a situação financeira do país no momento, viu gente? Sim, sim. Como não está muito boa, infelizmente dezembro e janeiro não foi muito bom também não. Mas vamos pra frente. Vocês estão com bons preços aqui e boas motos, né? Estamos, sim. A zero a gente vai falar daqui a pouco. Mas então, deixa eu só te interromper. Porque por mais que você realmente fale... Eu gosto de você que você fala a verdade mesmo, bichinho. Mas tem que falar a verdade. Você não fica floreando, não. Não pode mentir. E a galera sabe disso. Mas me impressiona que vocês conseguiram vender muita moto. Isso não é pra qualquer um, não. Estamos fazendo um trabalho de divulgação nas redes sociais, principalmente, né? Que hoje em dia é o meio de comunicação de quase todos nós. Salvo as pessoas mais velhas, mais antigas, né? Que não tem muito conhecimento sobre a tecnologia atual. Mas estão entrando no ritmo também. Então, a gente consegue fazer nas redes sociais muita propaganda. É verdade. Falar diretamente com nossos clientes, inclusive de outros estados, tá? Não só a Bahia. Só que como a gente mesmo fala, a gente divulga o pessoal. Nós não podemos faturar moto zero quilômetro pra outro estado. Moto semi-nova, a gente consegue fazer a transferência. Fazer tudo direitinho com os nossos paixantes. Mas a zero quilômetro, infelizmente, a gente não pode faturar pra outro estado. Então, a gente dá um jeitinho de faturar aqui pra Bahia mesmo. Depois, a pessoa chegando no seu estado, dependendo como foi a forma de pagamento, pra fazer a transferência, no caso aí, só do endereço, né? Então, a gente consegue fazer com as pessoas e indicar como ser feito, né? Vamos começar com essa aqui? Bora. Essa aí é uma Z650 2020, 2021. Essa moto tá com 8 mil rodado. Essa motocicleta é nova, muito bem conservada, tá? 8 mil, cara? Essa moto tá com 38 mil reais. 2020, 2021, viu, gente? 2020, 2021, o cara nem rodou, né? Pouquíssimo, pouquíssimo. Às vezes, é como eu já disse pra você em algumas filmagens que a gente faz, às vezes o cara já rodou muito de moto, mas parou durante o tempo, aí quer pegar uma moto pra retornar a pilotar, mas não quer uma moto pequena. Não quer uma moto de baixa cilindrada. Então, pega uma moto de média cilindrada, como essa é uma bicilíndrica 650 cilindrada, é uma moto dócil, não é uma moto, vamos dizer assim, esportiva, que tem um torque absurdo, que vale meter susto. Então, o cara retorna com uma moto dessa, já volta a pilotar normalmente como pilotava antigamente, e aí já pula pra uma moto maior, uma moto mais confortável ou uma moto mais esportiva. Motor confiável, um motor muito confiável. Essa moto é muito confiável, tá, gente? A gente não gosta muito e não fala das marcas concorrentes da gente, mesmo porque são marcas de excelência. Honda, Yamaha, Kawasaki e Suzuki são as motos de excelência. Então, a gente não tem como a gente ficar falando, criticando as motos. Senão, a gente não teria aqui semi-nova pra vender. Claro. E essa moto aqui é excelente, tá? Você que tá buscando uma Naked 650, esse motor aí é um motor extremamente confiável, a gente já conhece no mercado, embarcado em alguns outros modelos. Qual o valor dela? Ela tá 38 mil. 8 mil quilômetros rodados, 20, 21. 20, 21. Tá nova. Inteira uma na moto. Inteira. Tá zero, velho. Não tem detalhe nenhuma moto, nada, nada, nada. Inteira uma. Tá zerada. Então, quem quiser, quem tiver interesse, entre em contato aqui com a Guimarães. Eu vou deixar todos os contatos na descrição do vídeo, tá, gente? Vamos lá, vamos pra próxima. Tem uma ali, a GSX-S1000GP. Ah, essa aqui eu não tinha... Eu pensava que era zero. Não, ela tá... Cara, eu pensei que estava zero, velho. Estava de zero. Caraca. É uma motocicleta 2021-2022, tá? Essa moto tem 1.500 quilômetros rodados. É uma motocicleta, pra ser mais exata, 1.514. Acabei de mandar as fotos para um cliente nosso. Tá muito nova. Deve ser lá de Vitória da Conquista, porque é 7.7 prefixo. Entendeu? Então, a gente já tá tentando negociar ela. Mas essa moto é 2021-2022, 1.500 quilômetros rodados. É a GSX-S1000GP, tá? Ela vem nessa tonalidade toda. É linda, 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 linda. É laranja, limão. É uma motocicleta que tá pra 65 mil, viu, gente? 65 mil. Isso. A zero quilômetro, lembrando que ela tá na promoção pra 73 mil, tá? Posta aqui em São Paulo. 10 mil de desconto, uma moto que praticamente a pessoa só tirou e rodou e provavelmente não se adequou, né? Pra falar a verdade, o motor nem amacinhou, né? 1.500 quilômetros não tem amacinhamento adequado no motor desse pote. Só trocou o óleo, né? É, exatamente. Fez a revisão. Foi comprado aqui? Foi comprado aqui. Provavelmente deve ter feito... Já deve estar chegando próximo do tempo pra fazer a segunda revisão. É verdade. Gente, eu não tenho o que falar. 10 mil reais aí de desconto. Uma moto com 1.500 quilômetros rodados. Moto zero. Então você vai ter a vantagem de ter uma moto zero com desconto de 10 mil aí. Ainda na garantia. Enfim, moto zero, tá, gente? Essa é uma mil. E linda, tá? Essa é sem detalhe, realmente sem detalhe algum. Zero. 1.500 quilômetros rodados. Se você girar pro lado de cá, Chico, a gente tem as Big Trail que tem na casa, tá? Eu ainda estou com essas Big Trail, tá? Na casa. Disponível pra compra. Essa aqui é uma 2016-17 V-Stron 650A. É a versão A, que é de roda de liga leve, tá, gente? Essa tá só com baú de acessório, certo? Essa moto tem 26 mil quilômetros rodados e está pra 40 mil, tá? Tá zero aqui, ó, gente. 2016. Modelo 17. A quentinha. 2016. Modelo 17. É uma motorização que já vem, já tem história, né? É. Moto inquebrável, tá, gente? É uma moto que não dá dor de cabeça. Não quebra. Tem esse motor. Quem tá saindo de uma Trail, de médio porte, quer pegar uma moto maior pra botar na estrada, fazer uma viagem mais confortável e com segurança, lógico, você tem um motor de sobra aí pra você fazer outra passagem e passear tranquilamente, tá? Qual o valor dela, Luciano? Ela tá pra 40 mil, 2016-17, 26 mil rodados. 26 mil rodados. Deixa eu passar aqui entre as motos. E vamos pra próxima? Antes, deixa eu só mostrar o painel dela, ó, gente. A moto tá em estado impecável. Tá impecável mesmo, novíssima. Você vê aqui pelo retrovisor, ó. Não tem ponto de ferrugem aqui no retrovisor. Moto muito, muito impecável mesmo. E já vem com... Já vai com baú, Givi. Temos aí do lado dela um Avestrão, mil cilindradas, tá? 2016, essa moto. Essa moto tá com a faixa de 30 mil quilômetros rodado. Ela tá pra 45 mil reais, tá? Na cor preta, ela já tá com o protetor de carta. Ela tá com o protetor lateral de motor. Ela tá com o baú também e suporte de alforres. Tá completíssima essa aqui. Essa aqui é mil, já o ano 2016 também. Só que é mais rodada do que essa aqui, né? E é mil, né, gente? Tá com a faixa de 30 mil quilômetros mais ou menos rodada. 32 mil quilômetros mais ou menos. É, mas tá também em estado muito, muito impecável. Tá muito novento. Geralmente vocês pegam um Avestrão muito bem conservado, né? É uma moto que a gente já tem um certo conhecimento. Então a gente, quando bate o olho na moto, a gente já tem uma noção mais ou menos do como a moto está, né? Mas, de qualquer jeito, as motos seminovas, todas as motos seminovas nossas aqui saem com garantia de câmbio de motor 3 mil quilômetros ou 3 meses de garantia. Boa. Completinha, tá, gente? Aqui, ó, já vem com o baú, tem a grelha aqui, protetor de motor e tanque. Botor lateral, suporte de alforge, protetor de cárter. Exatamente. E essa F850 BMW? Essa é uma F850 BMW Sport, tá? Ela é de entrada, essa moto é 2018, modelo 19. Essa moto tá com 25 mil rodado, ela tá pra 59 mil. 59 mil? Ela tá toda original. Toda originalzinha, não tem acessório, né? Essa tá sem acessório, tá toda original. Ela tá totalmente original também. E é um painel bem legal, é um painel antes do TFT, tá? Isso. Aquele painel misto, eu gosto de painel misto, claro que o TFT é superior, mas pra quem gosta aí, ó, do misto, painel misto dessa BMW, oportunidade aí, tá? E moto completa, aquecedor de manopla, é, completíssima, tá? Essa é a conversão completa dela, agora é esporte, é a de entrada da F850 da época. Pneu sem câmara, ó, raiado e sem câmara, tô de bola. Vestron? Aqui é o Vestron 650, 2014, 15, essa moto tem 26 mil rodado. Essa motocicleta, ela tá com protetor lateral, ela tá com protetor de cárter em alumínio, tá, tá com protetor de punho. Essa é a versão A também. Tem suporte, mas sem baú, né? Ela vem com suporte sem o baú, ela já tem o descanso central também. Ah, legal. O antigo proprietário colocou o descanso central nela. E a versão A que é de roda raiada, ô, perdão, de liga leve. Ela é, que ano? 2014, modelo 15. Tá, ela é mais antiga do que aquela outra. É o mesmo modelo, só que anos anteriores. Sim. E tá aqui, estado de conservação também. Gente, todas as Vestron que vêm pra cá, todas em estado de conservação, excelente mesmo. É, mas tá muito bom. É. E aqui não dá dor de cabeça nenhuma. Esse motor 650, zero dor de cabeça. Aqui na frente nós temos uma Vestron 1000 XT, que é a versão de roda raiada. Tá, pneu sem câmara. Opa, essa aqui já é mais completona, né? Essa tá mais completa. Essa tá com o baú da GIVI, é um baú termo um pouco mais antigo também, mas ele tem. Ela tem o protetor lateral, o farol auxiliar, tá? Sim. Ela vem com o protetor de cárter original de fábrica, que nessa versão ela vinha. Sim. Ela é 2018, modelo 19. Essa moto tá com 26 mil quilômetros também. É que chegou há pouco tempo, né? Chegou há pouco tempo. Essa moto tá com 26 mil quilômetros também. Ela tá pra 55, viu, gente? 55, lembrando, roda raiada, pneu sem câmara, completaça. É uma moto tá muito bem conservada, uma moto tá muito boa. Qual o valor, Luciano? 55. 55. O proprietário dela até pegou uma nova, pegou um modelo novo. Pegou a 1050. Tá em estado impecável mesmo. Qual que você quer agora? Aqui agora a gente tem a Dantal. Cara, é isso. Eu não sei por que que a JTZ parou de... Sei lá, velho. Não sei se parou. Eu não sei. A gente tá sem informação ainda. Essa moto é espetacular. Tem uma rede de fãs e de proprietários apaixonados. Eu vou pegar até a chave dela, meu Chico, porque essa aqui eu não lembro nem a quilometragem. E olha, gente, essa unidade aqui, Lúcio, essa unidade, ela tá espetacular, Luciano. Essa moto tá muito zero, velho. Tá espetacular, cara. Tá muito zero, tá muito zero. Me impressiona. O proprietário dela é amigo nosso, ele cuida muito bem da motocicleta. Gente, que ano é essa moto? Essa moto é 2020, 2021. Putz, ele botou já o negócio do... Suporte pra botar no GPS, cara. Essa moto tá com 1.890 quilômetros. Cara, velho. Detalhe. Putz. Essa moto tá toda equipada, gente. Caraca, velho. Ele botou as proteções, né? No caso aqui, o feltro interno que é próprio pra ela. É feito pra ela. Pra ela mesmo, é feito pra ela. Caraca. Aqui é o cabo que a gente trocou dela, que tem que devolver pra ele. Esse baú, o jive. Com encosto, né? É. É o simplex da jive. Ele vem com encosto pra carona. Ele colocou o suporte de pedaleira. No caso, o suporte da plataforma do carona, né? E é uma moto super completa. Você vê aqui. Um pouco usado. Você vê que a pessoa comprou, equipou e usou pouco. É. Aqui o detalhe, ele também botou a parte interna do... Botou pra botar o celular, pra não ficar batendo. Que aqui é uma tomada de 12 volts. Caprichoso, ó. Colocou. Porta-pipa. Ipa. Muito caprichoso. Muito caprichoso. E não rodou. Não rodou. E você tira pro detalhe a bolha, né? A bolha também, né? Geralmente arranha um pouquinho, mas tá zero, zero, zero. Estado de zero. Quem comprou essa scooter aqui, essa downtown 300, tá com a moto zero praticamente na mão. Que ano ela é? 2020, 2021, tá pra 29 mil. 29 mil, 2020, 2021. ABS, tá, gente? Eu só vou confirmar esse ano aqui, viu, Chico. Passa a moto aí, entrou essa semana. Tá bom. Confirma aí, Lucinho. Gente, tá muito nova. Tá muito nova. Muito novinha mesmo. A pessoa comprou, rodou menos de 2 mil quilômetros, equipou a moto toda. Você vê que a pessoa aqui, o antigo proprietário, extremamente caprichoso. E não usou, que pena, né? Assim, por um lado, que pena pra ele, mas que bom pra quem vai comprar essa moto, né? Eu chamo o scooter de moto. É o meu 2021, ela. Eu chamo o scooter de moto, não se preocupe não, porque eu também chamo. Pra mim, o scooter é moto. E a moto zero, 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 zero. Cara, velho, que legal. E aqui, gente, essa scooter aqui, eu já testei bastante. A Guimarães me deixou uma época, fiquei uma semana com a dessa. E assim, o grande ponto forte da downtown é o conforto. Conforto na suspensão, conforto na própria, no banco. Olha isso aqui, gente. Você tá doido. É uma escuta que você vai ter uma certa economia, apesar dela ser maior. É uma moto que faz de média 27 quilômetros por litro. É uma moto que não é uma moto de atingir uma velocidade alta, afinal, mas ela chega aos 140. É, dá pra... Até pra galera que gosta de viajar de escuta, dá pra viajar tranquilo. Na verdade, quando você viaja de escuta, você procura viajar pra passear. Se divertir, curtir. É, não pra correr, né? A viagem, é. Quando a gente quer correr, vai pra uma super esportiva, né? Então, essa M800. Essa M800, é de 2014, 15. Essa moto tá com 32 mil rodados. É uma motocicleta custom, né? Que vocês podem ver. Tá muito bem cuidada também. Motor em V, pra quem gosta de motor em V. Confiabilidade do motor Suzuki. Exatamente. Esse motor não dá pau, tá, gente? Motor sai com garantia, tá, gente? Mono amortecida. É, mono amortecida. Que é a característica da M800. Exatamente. E essa... Escuta. Agora eu vou chamar... O cara vai me bater, velho. Atrapalhe tudo. Essa moto aqui, gente. Quem tem custom da Suzuki sabe da qualidade. E a essência do motor. É uma pena, né? Que a Suzuki deixou de fabricar esses motores em V. É, é uma pena mesmo. Quem sabe eles voltem aí com alguma novidade, né? Tomara. De custom, né? E eixo cardão. É, transmissão cardão. Pois é. E aqui, confiabilidade total. Qual o preço em quilometragem novo, Luiz? Ela tá com 32 mil rodadas. Essa moto tá pra 40 mil. 40 mil. Isso. E essa mosca branca, literalmente... Essa é uma Rayabusa 2012, 2012. É, eu tô me coçando aqui. Eu tô vendo essa moto aqui já. E já fico com isso, velho. Essa moto não é nossa. Não vender, eu vou comprar, viu? É de um cliente nosso. Ele tá pedindo 47 mil nela. Mas é uma moto que tem 3 mil e 70 quilômetros rodados originais, tá? O único ponto, gente, é que ela não tem ABS, tá? Essa versão desse ano ainda é sem ABS. Aí, ó. O dono dessa busa aí quiser bater um papo comigo aí. Dossinho, pode... Se ele se manifestar, manda meu contato pra ele. Fechado. Fechado. Ó, se você quiser fazer negócio comigo, proprietário dessa Rayabusa, fala comigo aí. O Lucinho vai te mandar meu contato. É nóis. Porque eu compro. Eu tenho coragem de comprar pão, viu? Pegar essa moto só pra comprar pão. Vai chegar quentinho, hein, cara? Rapaz, ô meu Deus. Que rápido. 3 mil quilômetros rodados, gente. 3 mil. E originais, viu, gente? A gente não mexe quilometragem, a gente conhece o proprietário desde o dia que ele comprar uma moto. Então, a moto tem uma origem que a gente conhece toda. É, a moto. 3 mil quilômetros, bicho. Essa moto nem amaceou direito. Aqui eu tô com uma NK 150. Ah, isso aqui é? Na verdade, um amigo do Seguimarães comprou essa moto pra levar pra fazenda. E, nesse meio tempo, foi lançado os quadriciclos. Ah, é bom você... Aí ele fez a permuta com a gente. Trocou, deu de entrada a NK e... Você sabe que a internet é uma desgraça, né? Vai dizer, aí, o cara não gostou, devolveu. Não, devolveu não. Mas explica pra galera que usa o Eita de notão. É, quem tem um bocado por aí. Pô, mas eles são minoria. E aí é o seguinte, mas tem, né? E aí, vai daí, porcaria, os caras vão vender aí. Eu tenho um pensamento até que eles me ajudam também. Porque quando eles falam a coisa e a gente rebate com... Mostrando, provando. Argumento mesmo. Com argumento e sendo convincente, que é o principal. Você mostrar o porquê. O A e o B aqui é... Deixa eu falar uma parada. Essa NK 150 é melhor... E, sinceramente, é melhor do que a Crosser no acabamento. É melhor do que a Crosser. Ela tem um ponto negativo, que é o freio da tambor na roda traseira só. Mas em relação ao acabamento, eu gostei mais dela. Vale e digo, todos os meus clientes que estão comprando a NK, todos estão satisfeitos. Eu não duvido, cara. Eu não duvido, não. Eu pergunto sempre, porque os caras vêm fazer a revisão aqui, eu pergunto assim, meu irmão, e aí? Algum problema? Alguma dúvida? Alguma coisa? Alguma crítica pra nos falar? Pra gente passar pra fábrica também, até? Nos serve de ponto de apoio? Nada. Nada a argumentar sobre algo. Então, só pra deixar claro, comprou, rodou 1.500 km? Ele rodou 1.400 km, foi levar pra fazenda, mas quando lançou o quadriciclo da gente, né? Que tem um custo-benefício excelente, né? Maravilhoso. É um 4x2, reversível pra 4x4. Tá quanto? A partir de R$46,600. Difícil achar um quadriciclo nesse preço, né? E lhe digo que nossos concorrentes, ninguém tem nem pra pronta entrega. A gente vai falar dele no próximo vídeo, tá, gente? A gente dividiu em dois vídeos. A gente vai falar dos zero, dos veículos zero quilômetro, e esse aqui é só dos seminólogos. Mas a gente só mostrou ali, porque... Pra dar justificativa, porque eu tô com 1.400 km dentro de casa. Justamente por isso. E aí? Porque o 4x5 pra ele é mais versátil na fazenda e vai ter mais utilidade. E o preço? Essa moto tá por R$16,500. 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 R$22,00, R$23,00, R$1.400,00. Já na garantia? Tá na garantia ainda de fábrica. Dois anos de garantia. Show. Agora vamos pra minha próxima moto. Vamos lá, pra R3. Vou pegar ela quinta-feira, gente. Tá aí, ó. Se vocês... Aí, desafio pros meus inscritos. Se a gente bater 30 mil seguidores no Instagram, eu vou comprar essa moto. 30 mil seguidores no Instagram. Então eu vou deixar meu Instagram agora na tela e na descrição do vídeo. Se batermos 30 mil seguidores no Instagram, eu vou comprar essa josta. Eu compro essa josta. Eu não vou admitir não. Se tivesse um autódromo aqui, seria a moto que eu comprava pra brincar. Então... Ó, tô falando sério, gente. Se bater 30 mil seguidores agora em fevereiro... Fevereiro, tá? Eu compro essa moto. Essa aqui, ó. É essa. Essa é da casa, né? Essa é da casa. Essa moto tem, se não me engano, 6.800 quilômetros. Não tenho nem dinheiro. 2.020 e 2.1. Mas isso aí, a gente dá um jeito. Não, mas eu não tenho dinheiro mesmo, não. Só pra desafiar os inscritos. Tô falando sério, gente. Eu não tenho dinheiro. Mas é da casa. Então eu dou um jeito. A gente dá um jeito. Se vocês baterem 30 mil seguidores... Eu vou ver quantos seguidores tem aqui no perfil da Guimarães Motos. E eu vou botar mais um desafio, que eu não sou besta. Eu não vou botar só no meu, não. E eu vou olhar aqui agora. Perfil da Guimarães Motos. Eu vou olhar... Antes... Fala aí o preço dela. Fala aqui na metragem aí, você. 2.020 e 2.1. Tá na faixa de 6.800 quilômetros. Essa moto, ela tá pra 29 mil, gente. Ela é uma série especial que saiu. Monster. Por isso que ela tem os adesivos do energético da Monster, né? Que era um patrocinador da Yamaha também em competições. Então ela saiu com essa roupagem da Monster. É uma série especial. Quantos quilômetros? 6.800 quilômetros. 6.000 só? É. A moto é 9.000. Seguinte, ó. Guimarães Motos está com 9.900 seguidores. Eu estou com 20 e... 20... Deixa eu ver aqui. Pera aí. Eu tô com 20 e pouquinho. Deixa eu ver aqui. Tá com 9.900. Eu tô com 24.800. Se a Guimarães Motos bater 20 mil seguidores. 20 mil seguidores. E eu bater 30 mil seguidores até o final de fevereiro, eu vou comprar essa moto. Então eu vou deixar aqui na descrição o desafio. 30 mil seguidores pro meu canal e 20 mil seguidores pro perfil do Instagram. Canal não. Pro perfil do Instagram da Guimarães. 20 mil seguidores pro perfil de Instagram da Guimarães. E 30 mil pro meu perfil de seguidores, tá? Lá no Instagram. Se a gente bater essa meta, eu vou comprar essa josta. Vamos lá, moçada. Vamos bater essa meta. É sério, gente. Tô falando sério. Eu não tenho dinheiro não, mas como a moto é da casa, eu dou um jeito. Antes de se vir aqui. E eu, quinta-feira, eu vou pegar essa moto pra dar um rolê e vou desafiar vocês, tá? Não tô brincando não, tô falando sério. Tá? 6 mil quilômetros, tá? 29 mil reais. Não tenho dinheiro. Bora que a gente senta com o Guimarães, né? É, mas eu tô falando sério, gente. Vamos bater 20 mil seguidores no Instagram da Guimarães. Eu vou deixar tudo aqui embaixo, tá na descrição. Tá? E vou deixar fixado o post. O primeiro post, eu vou deixar fixado aqui. Segue lá o Instagram da Guimarães Motos. Vamos bater 20 mil. E no meu, 30 mil seguidores. Até o final de fevereiro. Não é março, não. Final de fevereiro. E aí a gente... Eu vou comprar essa josta aqui e vou me lascar. Vou virar dono de posto. Tô lascado. Virar dono de posto. Aí eu tenho aqui as escutas também automáticas, tá? Sim. Eu tenho, além daquela Dantal Prata que tá novíssima, eu tenho essa Pipa 2017 pra 17 mil reais, tá? Essa moto tá com 24 mil quilômetros rodado. Eu tenho duas Agility 2021-2022. A preta tem 622 quilômetros rodado e a azul tá com 8 mil quilômetros rodado. A preta tá por 17.500 e a azul está por 16 mil. Seminova, né? Toda seminova. A preta aqui tem 600 quilômetros rodado. 600 quilômetros? Detalhe que as três são ABS, viu, gente? E o motor Kinko, né? Confiável pra caramba. Quando as três são da Kinko, 300 cilindrados aqui e ali, 160 todas as duas. E já vem completinha, né? Com baú. Já, com baúzinho. Tá bom. Lucinho, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Será que vou virar dono de posto? Não, a gente pode entrar em acordo com o dono de posto. Obrigado, Lucinho. Nada, nós que agradecemos. E quem quiser entrar em contato com você... Telefone da loja, 335771, desculpe, 33577, 5.000, certo? 5777 ou 44499, com o prefixo 3357, tá, gente? E o meu celular é o 719-8407-6680. Sério, qualquer dúvida, manda um zap pra mim que eu vou tentar resolver suas dúvidas todas. Valeu, pessoal. Beijo pra vocês. Um abração, gente. Fiquem com Deus. Tchau, gente. E aí E aí Obrigado.